Lembro daquele dia que você se pôde Embarcou sem uma viagem e depois partiu Partiu, deixou somente a nostalgia Do amor de vela que nasceu no dia No par perfeito, no dia ruim Partiu, deixou somente a nostalgia Do amor de vela que nasceu no dia No par perfeito, no dia ruim Oh, lá não era o português, o meu rival Que me deixou passando mal Levou pra longe o meu amor Vou de ansiedade para esse avião Tragar de volta pro meu coração A dona do meu bem-querer Fico olhando as nuvens a imaginar Quando o avião vai retornar Eu não suporto mais viver desse jeito Avião pode dar um jeito Tragar de volta o meu amor Eu não suporto mais viver desse jeito Avião pode dar um jeito Tragar de volta o meu amor Afrião Tragar de volta o meu amor Eu não consigo suportar a dor Que você plantou em meu coração Oh, lá não era o português, o meu amor Que me deixou passando mal Levou pra longe o meu amor Vou de ansiedade para esse avião Tragar de volta pro meu coração A dona do meu bem-querer Afrião Afrião Afrião